O PT está absolutamente desesperado com a vitória das esquerdas na América Latina. Primeiro, a derrota nas prévias, na Argentina, com Javier Milley, que quase venceu já nas próprias prévias, mas nós teremos a eleição ainda, salvo engano, neste domingo, e muito provavelmente ele vai vencer. Ele que é um candidato libertário, ele que é um candidato anti-esquerdista, anti-estatizante, deve vencer as eleições na Argentina, que é um país que politicamente influencia o Brasil e cujo pêndulo ideológico, muitas vezes, se não na maior parte das vezes, vai na mesma direção. A América Latina mostrar um movimento de estar indo para a direita é um péssimo sinal para o PT e um ótimo sinal para nós que queremos eleger um presidente de direito em 2026. Dessa vez, a boa notícia é a vitória de um candidato de centro-direita no Equador, que é o Daniel Noboa. Ele é o presidente mais jovem da história do Equador, com apenas 35 anos de idade. Ele venceu com 52% dos votos a candidata de esquerda, Luísa Gonzalez, que era a favorita nas pesquisas. Veja só, não só no Brasil, a gente tem esse problema com pesquisa eleitoral. Nas pesquisas do Equador, a vitória era da candidata de esquerda e, no final das contas, quem acabou vencendo as eleições foi o candidato de centro-direita. O programa do presidente eleito envolve medidas de combate à violência, criação de empregos e atração de investimentos estrangeiros. Então, uma pauta economicamente, de certa maneira, liberal, apesar de ele não ser um sujeito de direita, mas de centro-direita. O que isso significa? Que ele não é tão liberal, que ele não é tão conservador. Que ele acredita, por exemplo, em certa medida, no aumento do gasto público para serviços públicos e defendeu isso no seu programa de governo. Mas, por outro lado, defende também políticas liberais, como atrair investimento externo, abrir o mercado, a criação de emprego e de renda e, principalmente, a agenda de segurança pública. Por quê? Porque na eleição do Equador, um candidato que era um dos preferidos foi assassinado. E isso mostrou o quanto o Equador está violento e deixou a segurança pública como prioridade número um do eleitorado do país. Como eu acredito que é a prioridade número um do eleitorado do Brasil. E vai ser tema tanto das eleições do ano que vem, como também das eleições de 2026. Na minha avaliação, o efeito Lula na presidência da República dá um conforto para a criminalidade, para algo que eu já conversei com alguns policiais militares, eles chamam de efeito comandante. Quem está no poder, dependendo do discurso de quem está no poder, em relação à segurança pública, se é um discurso mais frouxo, se é um discurso mais duro, isso tem um efeito direto nas pessoas, na criminalidade, no incentivo ao cometimento de crimes e muda, muitas vezes, o resultado final dos números de assaltos, de roubos, de homicídios e por aí vai. Ele planeja, veja só, um plano ousado dele. Ele planeja abrir prisões-barco para isolar os criminosos mais perigosos. Ou seja, aqui a gente não tem muitas vezes transferências para presídios federais para tentar isolar os líderes de facção criminosa, pois lá ele quer criar barcos com prisões dentro, porque aí o cara realmente não tem para onde fugir e dificulta muito dele a comunicação com o mundo externo. Além disso, ele menciona a criação de um centro de inteligência para prevenir crimes e o fortalecimento de forças policiais. Uma coisa muito semelhante ao que nós defendemos aqui no Movimento Brasil Livre, no Brasil, e que eu tenho defendido como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo para o ano que vem. Ele é um jovem empresário de 35 anos e estudou administração de empresas na Universidade de Nova York e também é formado por Harvard. Portanto, meus amigos, o PT está no mais absoluto desespero com o enfraquecimento da sua rede de governantes esquerdistas em sua maioria autoritários no Foro de São Paulo. Sem esse auxílio que o PT sempre teve e essa integração que o PT sempre teve com os governos esquerdistas da América Latina, o seu plano e o seu projeto de poder ficam, sim, diretamente danificados e prejudicados. E isso só é uma amostra de que a América Latina vive um sopro de esperança, a América Latina vive um pêndulo, uma mudança de direção de pêndulo ideológico que faz com que a direita e a centro-direita tenha tendência de ocupar os espaços de poder nos próximos anos. Cabe a nós, militarmos, trabalharmos muito para garantir que esse espaço seja ocupado pela gente e que a gente faça excelentes governos para mostrar para a população que, de fato, a melhor maneira de se libertar dos grilhões, das correntes das esquerdas populistas, autoritárias e demagógicas, é com trabalho sério, é com política pública séria e é com endurecimento às leis penais e processuais penais para criminoso ficar na cadeia e segurança jurídica para os policiais para que o bandido tenha medo de atirar no policial e não o que acontece hoje, que é o policial que tem medo de atirar no bandido e ser punido depois, perdendo seu cargo, seja via Corregedoria, seja via Ministério Público. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários. Obrigado.